Estimados, esse ano Yela comemora 15 anos de existência E em consequência nós vamos fazer também a 15ª edição das Jornadas Bolivarianas Como sempre, como manda essa rica tradição no Instituto Nós convidamos para Florianópolis eminentes pesquisadores, cientistas sociais De larga tradição do pensamento crítico da América Latina e do Brasil Para vir a Florianópolis e participar conosco de uma edição das Jornadas Que tratará de um tema central do nosso tempo, mídia e poder na América Latina Todas as nossas sessões se realizam pela manhã e pela noite no auditório da Reitoria Segunda, terça e quarta-feira da próxima semana O acesso é livre, o debate é de alto nível Os convidados são de excelente qualidade E nós queremos fazer uma reflexão sobre o poder político Quem manda nas nossas sociedades? Como é que a opinião pública sofre uma manufaturação A partir dos grandes conglomerados, conglomerados nacionais e internacionais Que controla a opinião pública? Uma reflexão que nós poderíamos chamar de controle das mentes nas sociedades democráticas Como é que o jornalismo tem essa sedutora capacidade De iluminar alguns temas para precisamente ocultar outros Essa reflexão acerca do poder político Ela é fundamental nessa 15ª edição da jornada Portanto, estou convidando a todos vocês do Brasil inteiro Para que acompanhem através das transmissões Que serão publicizadas depois na nossa página Mas aqueles que estão em Florianópolis e Santa Catarina Que venham aqui para a Federal de Santa Catarina Que estão vivendo dias de grande turbulência De grande inquietude De grandes manifestações E façam uma vez mais a jornada Esse evento massivo, crítico e decisivo De uma universidade viva Estão todos convidados Se inscreva no canal